Pra onde eu vou agora, livre mas sem você Pra onde eu quero fazer, como eu vou viver Eu gosto de ficar só, mas gosto mais de você Eu gosto da luz do sol, mas chove tanto agora sem você Chove sem você Sem você Chove sem você Às vezes acredito em mim, mas às vezes não Às vezes tiro o destino da minha mão Talvez eu corte o cabelo, talvez eu fique feliz Talvez eu perca a cabeça, talvez esqueça Sem você Chove sem você Sem você Chove sem você Talvez precise de colchão, talvez baste o chão Talvez não exigesse nadar, talvez no forão Talvez eu mate o que sou Talvez imite o que sou Talvez eu tenha mais bem Talvez te ame Sem você Chove sem você Sem você Chove sem você Talvez eu tenha mais Música 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 Música